Santificação Quando entrares na casa do Senhor, meu Deus, tira a sandália dos teus pés, purifica o teu coração, lugar santo é Teus olhos têm que refletir, o brilho do Senhor que há em ti, não se contamina com o mundo ou não, diante de Deus ninguém se esconde não Chante todo o tempo, fora e dentro do tempo, vigiando sempre, sempre bem aberto Há uma nuvem de testemunhas que te cercam, todo poder que a bem adorna te conserta No grande dia, ninguém pode escapar, o pecado encoberto ele vai mostrar, o juiz daquele dia tá na sentença Céu ou inferno, a tua recompensa, no grande dia, até os corpos vão ressuscitar, e aí todos os joelhos vão se dobrar A noiva de pincel, eu como a neve, se eu te fosse o grande dia, como estão as festas Só entra no céu, quem aqui for fiel, santificação, pra morar lá em Sião Só entra no céu, quem aqui for fiel, santificação, pra morar lá em Sião Senhor, aleluia A sua trombeta topou, e agora quem ficou, vai procurar aqueles que ele criticou O pastor subiu, as irmãs também, as crianças que cantaram, cantam em Jerusalém Vão procurar, as igrejas, nós não vamos encontrar, onde estão os crentes, que vieram adorar E saiu a notícia, que o povo não acreditou A igreja não subiu, Jesus voltou Só entra no céu, quem aqui for fiel, santificação, pra morar lá em Sião Só entra no céu, só entra no céu, quem aqui for fiel, santificação, pra morar lá em Sião Só entra no céu, quem aqui for fiel, santificação, pra morar lá em Sião Só entra no céu, quem aqui for fiel, santificação, pra morar lá em Sião Só entra no céu, quem aqui for fiel, santificação, pra morar lá em Sião Não sei viva, santificação e pra morar lá em Sião Não sei viva É issojust me já tinta nostri, pocela... Não sei... Engreje... Até a próxima... St until...? Tchau, tchau.